Sou a manha do youtuber, que é um monstro Chiri-ni-kaeru-ga-i Eeeeh, boquetinho maneiro Aqui no vale do dica, tá me mamando o dia inteiro No arco do banheiro, debaixo do chuveiro Catucada, 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 catucada Vale do dica, vai sair cabocês tem xanda Vale do dica, vai sair cabocês tem xanda Aqui no vale do dica, vai sair cabocês tem xanda Vai sair cabocês tem xanda Vai sair cabocês tem xanda E esse anel no futuro, e esse anel no futuro E esse anel no futuro, e esse anel no janeca Catucada, 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 catucada Bum kira, catucada, catucada Bum kira, catucada, catucada A Câmara' . 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 É carro, se que é carro, vai ter carro Sobe na pica rebola nem, desce na pica rebola nem Desce na pica, desce na pica, desce na pica, desce na pica Desce em, desce em, desce em, desce em, desce em, desce em Vem, 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 se sobe, faz a mim Vem, 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 vem Vem sentando sem parar Vem cá senta Vem senta Eu gosto de você nos sentar Eu gosto de você XI, 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 XII, XIII micobrubb então, um Предe. Cada um viu értolô Passando Passando Apenas ou mulheres a bordo They come sa Toma »toma »toma »toma« Toma »toma »toma« Toma »cachisio' Toma »cachisio' Toma »cachisio' Cenau Dona »toma 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 »toma« Toma »toma »toma »toma« Tchau, tchau, tchau